Para se manter competitivo no mercado de alimentos, é preciso oferecer segurança na hora de preparar e comercializar os produtos. O Sebrae Minas, pensando no avanço que a região vai ter logo que o Parque Nacional Cavernas do Peruassu for aberto à visitação e acrescente procura por bares e restaurantes, faz um alerta aos comerciantes. Para manterem uma boa clientela, será preciso se adequar com maior qualidade na prestação desse serviço. Está sendo apresentado aos empresários do setor de alimentação o PAS, Programa Alimentos Seguros. As metodologias a serem utilizadas garantirão mais segurança durante todo o processo de produção. E para mudar a maneira de pensar, é preciso agir. Foi o que mais disse a consultora do Senac, Maria das Graças Pôncio. Hoje a tendência do mercado, hoje o consumidor está muito mais exigente. Pautado em legislações, Código de Defesa do Consumidor. Então, o empresário do ramo de alimentos, bebidas, seja bares, restaurantes, lanchonetes ou similares, tem que se adequar. E o Programa Alimentos Seguros vem de encontro a essa necessidade. Onde tem que ter, em primeiro lugar, a querência, é o querer. Porque é um convite à mudança. Mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir. Eu diria que é virar de cambalhota, mudando totalmente a maneira. E adequando os procedimentos para produzir e gerar um alimento que seja seguro, focado na saúde do consumidor. Para os participantes, o programa é uma ferramenta que tem tudo para crescer o setor de alimentação. Só tem a engrandecer o nosso conhecimento. Visto que a gente também passe para nossos colaboradores e funcionários. Para que chegue o produto final, que é o nosso cliente. Um atendimento de qualidade, um alimento que tenha segurança alimentar e que não traga nenhum risco mediante doenças, infecções e etc. É muito importante a gente estar buscando a qualificação de produtos, a qualificação de funcionário, a qualificação de matéria-prima para não ter essa contaminação. O que é muito importante para o cliente, porque o cliente pode comprar em qualquer lugar e até mais barato. Mas o pessoal que tem as lojas, eles têm que estar preocupando com isso a todo momento, porque é uma rede que não para. É uma rede de alimentação que não para e que vem cada vez mais crescendo e surgindo novas práticas. Ao ouvir atentamente as informações, os interessados perceberam que quem participa do programa é possível até a redução de custos. Quem foi simplesmente para conhecer a proposta, saiu bem animado. O programa é muito interessante e fala muito em qualidade em produção, higiene, armazenamento. E isso aí a gente vai conseguir oferecer, ofertar para o cliente um produto final de maior qualidade. Eu saí daqui muito motivado, com o apoio do Sebrae, da consultora Graça, que deu a palestra. E a gente está preparado para a mudança, mudança para melhor. Para o Sebrae, que está buscando agregar um serviço novo, essencial para as micro, quanto as pequenas empresas, Essa é uma oportunidade de geração de vários benefícios para toda a região. O Sebrae está com uma parceria muito forte com a Secretaria de Turismo de Januária, que identificou essa necessidade do Sebrae atuar junto com os empresários do segmento de alimentação, vislumbrando também a abertura do parque. Então nós estamos realmente buscando empresas, tanto de Januária quanto de Itacarambi, para poder capacitar. Neste ano, nós vamos conseguir atender 10 empresas desses dois municípios. Um dos benefícios vai ser realmente o aumento da clientela, porque o cliente vai ter consciência que aquela empresa está investindo no seu estabelecimento, na manipulação correta dos alimentos. E isso já é um ganho muito grande, porque além de nós, januarenses e o pessoal de Itacarambi, ter uma melhora na questão da qualidade de atendimento dessas empresas, vão poder oferecer também para os turistas, que é um pessoal que os dois municípios tanto almejam para poder realmente colher os frutos que é a abertura do Peruassu.